Você vai conhecer agora duas famílias que são exemplos da importância de testes genéticos em bebês. Aqueles feitos no pezinho, na orelhinha e, mais recentemente, na bochecha dos pequenos. E por meio destes testes é possível detectar doenças futuras e prevenir que elas se manifestem. Na reportagem da Samara Basso, você vai conhecer a importância e a finalidade do teste da bochechinha. Você já ouviu falar? Não? Então acompanhe! Amido de milho, leite em pó e aveia. Não, não é receita de bolo. É a receita para a saúde do pequeno Luca. Nunca imaginei que o amido de milho fosse fazer o efeito de um remédio, por exemplo, para o meu filho. Que ela fosse agir como um remédio, mas é um remédio natural, né? Um remédio que ele toma que resolve o problema dele. A complementação alimentar faz parte do tratamento para a glicoginose tipo 3, uma doença causada pela deficiência de uma enzima e que provoca hipoglicemia, aumento do fígado e restrição de crescimento. Se ele não tratasse direito, ele podia ter uma hipoglicemia, ele podia, uma hipoglicemia, se pode entrar na convulsão e pode entrar no coma, né? Em casos assim, a gente pode até levar o óbito. A Juliane só descobriu a doença do filho graças a um exame de triagem genética. O teste da bochechinha foi desenvolvido há pouco mais de um ano por pesquisadores brasileiros. Através da saliva do bebê, é possível diagnosticar 287 doenças genéticas tratáveis. São doenças que vão se manifestar com alto grau de probabilidade. Elas são doenças causadas, cada uma delas, por um gene único. Quer dizer, por mutações muito específicas. Não é aquela coisa comum de, ah, eu tenho pressão alta ou eu tenho diabetes no adulto. A gente não está falando dessas doenças que são comuns e complexas, causadas por muitos genes diferentes. A gente está falando de doenças causadas por mutações, por genes individuais, que dão alto grau de certeza de que vão ser desenvolvidas. Entre as quase 300 doenças diagnosticadas estão hemofilia, deficiência de vitaminas E, B2 e B6, diarreia congênita, alguns tipos de surdez e anemias. Todos os quadros que podem dar epilepsia grave, neurodegeneração, e podem demorar muito para serem diagnosticados, e às vezes é tarde demais quando você faz o diagnóstico depois de ter sintomas. A gente consegue, pela genética, diagnosticar isso precocemente e tratar com tratamentos simples. O teste deve ser feito até o terceiro mês de vida. Juliane demorou para fazer. O menino já tinha um ano e três meses e alguns sintomas indicavam que a saúde dele não ia tão bem. Luca não estava crescendo nem engordando. Ele passou por uma bateria de exames, diversos médicos e chegou a ficar internado. Foram meses de angústia e incertezas. Se não fosse esse teste da bochechinha, eu poderia perder meu filho. No Brasil, alguns testes são obrigatórios logo após a criança nascer. O do pezinho é o mais famoso e aponta cinco doenças. Tem o teste da orelhinha, que detecta surdez. O do olhinho pode apontar catarata, glaucoma e tumor. E existem ainda o da linguinha e do coraçãozinho, que mostra cardiopatias. O teste da bochechinha não substitui nenhum desses. E também não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. O valor é de pouco menos de R$ 1.200. Bárbara mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é mãe do Rafael, de seis meses. Logo que nasceu, o menino fez o exame da bochechinha, por pura precaução da mãe. E não é que ele também foi diagnosticado com glicogenose? Tem sido muito bom saber, porque aí eu não passei nenhum susto de Ai, meu Deus, minha mãe, ele está tendo uma hipoglicemia de noite. É algo mais sério, né? Graças a Deus, quando vocês estão vendo, ele é forte. O menino ainda não tem os sintomas da doença. A orientação médica é que a mãe faça a prevenção, evitando o açúcar e o alimentando de três em três horas. A gente conseguiu não retirar a mamada, que é muito comum depois de um mês e meio, dois meses, a mamada da madrugada. E com isso ele não teve, né? E se Deus quiser, não vai ter nenhuma crise de hipoglicemia, que é o que é mais sério dessa predisposição que ele tem. E essa crise de hipoglicemia poderia gerar vários outros problemas na vida dele. A estimativa do laboratório que faz o teste da bochechinha é que menos de 1% das crianças submetidas ao exame apresentarão os sintomas de alguma alteração genética. Tem doenças, por exemplo, hemofilia. A gente consegue diagnosticar uma boa parte das crianças que têm hemofilia, especialmente as que têm hemofilia leve e moderada, que demoraria um bom tempo para serem diagnosticadas. Às vezes você só vai diagnosticar quando você faz uma cirurgia letiva. Poder saber isso de antemão e se preparar para essa situação é algo que tem um valor muito importante. Para esta neonatologista, qualquer teste ou exame que identifique alguma alteração é um avanço no tratamento e na qualidade de vida da criança. Esse seria um sonho, né? Se todos nós pudéssemos oferecer a todos os pacientes, né? Essa oportunidade de diagnóstico precoce. Testes como esse, com tratamento adequado, antecipado, podem salvar vidas. Juliane não vai pensar duas vezes. Caso apareça outro bebê por aí, o teste da bochechinha já está garantido. Por isso que eu falo que seria muito importante eles fazerem esse teste da bochechinha na maternidade. Se eu tivesse feito com o meu filho na maternidade, ele não teria esperado tanto tempo para ficar ruim.